Gente, aqui está meu canteiro de marantas, tem um vídeo completo no canal onde eu tirei elas dos vasos e coloquei aqui nesse canteiro estão bem bonitinhas, nem sentiram eu tinha deixado essa tricolor aqui, gente, ó num vasinho bem solitária mas eu vi que ela estava se sentindo muito sozinha e depois que o vídeo finalizou eu acabei colocando ela aqui então é isso, meu povo, assista o vídeo completo do canal do Youtube onde está todo o processo desse canteiro aqui, tá gente? está o antes e o depois beijos da Zizi, gente!